Pessoal, é o seguinte, então eu já fiz aqui o deploy da aplicação, já está aqui, vamos, então, deixa eu mostrar para vocês qual é a situação real que eu estou neste momento. Então, eu estou com o servidor aqui rodando, o servidor da aplicação está rodando, e aí, só que eu tirei o iBeacon daqui, ou seja, não estou na região do iBeacon, certo? Então, vamos fazer o cadastro aqui novamente, certo? Eu gosto sempre de fazer, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tenho nada. Beleza, está perfeito. Então, o que eu vou fazer? Vamos botar aqui o videoaula no iBeacon.com, ok, então não está no servidor, está ele aqui, já vai mudar aqui, foi no evento, não, ou seja, o meu iBeacon está aqui, conectou com a internet, e agora ele vai registrar, opa, deu um erro aqui, deixa eu ver se ele gravou isso aqui lá no banco de dados ou não. Veja que ele não foi para o banco de dados, ou seja, pessoal, se ele não foi para o banco de dados, aconteceu um erro exatamente na hora de ele tentar gravar lá no banco. Então, fdQuery status iBeacon, só que aqui eu não estou conseguindo ver, bom, parâmetro iBeacon, provavelmente o parâmetro não foi localizado, alguma coisa assim, está com algum erro nesse parâmetro aqui, no fdQuery status iBeacon. Certo? Então, vamos lá. Bom, o que você poderia fazer? Para ver todo o erro, você poderia, onde é que está aqui? Aqui, veja que é aqui que ele está gravando no banco de dados. Então, o erro é aqui, é esse cara aqui, está vendo aqui, está dizendo que esse fd, esse cara aqui, status iBeacon não está conseguindo localizar esse parâmetro. Então, vamos verificar aqui, status iBeacon. Ah, peraí, mas não é status iBeacon, é status iBeacon servidor. Porque, ah, é que eu tenho o meu outro aqui, status iBeacon. Ah, tá, vejo que nesse outro aqui, era para, se você for no evento, se está na palestra, né? Então, eu irei o nome aqui do status iBeacon servidor. Então, peraí, aqui está errado, status iBeacon servidor, né? São coisinhas, quem é programador aí não adianta, né, pessoal? É assim mesmo que as coisas acontecem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir, ver como ficou prático esse negócio de ter um botãozinho excluir, né? Aqui eu estou tendo que compilar de novo porque deu problema, mas se não, vai ser muito prática realmente a questão aqui do excluir. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, bom, eu vou aguardar aqui o deploy aqui, certo? E já volto aqui para continuar, tá ok? Claro que eu não posso esquecer de eliminar aqui o programa que eu tenho aqui, né? Lembrando que estou aqui com o Android, certo? Está um pouquinho lento aqui, mas já vai funcionar. Vou aguardar então que ele faça o deploy. Beleza, já está excluído aqui. E já está instalando e já está abrindo, né? Ok, então, como eu não tenho nada, ele vai pedir então, a gente vai agitar os nossos dados aqui, né? Ok, eles vão dar gaita. Então, vamos lá. Então, não está no servidor, né? Foi no evento? Não, porque não estou com o e-bigo aqui. Opa, conectou com a internet. Agora, já vai tentar conectar com o banco, né? Conectou com o banco, SQL Connect. Perfeito, tá pessoal? Então, a alteração, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Esse N aqui, então, indica que... Bom, ele não foi, não está no evento. Esse N é do iBigo, não está no servidor. E aqui, está no servidor, aqui tem S. Veja que esse foi no evento aqui, e está na palestra, não tem absolutamente nada aqui. Então, vamos ver o que nós temos aqui no nosso banco de dados, aqui. Tá, veja que aqui ele gravou o quê? Ele gravou NN, certo? Aqui ele gravou NN. Então, está perfeito, eu não estou com o meu iBigo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse cara aqui agora. E vou abrir ele novamente. Vamos ver se... O que foi que ele... Parece-me, então, que ele não está gravando. Veja só, pessoal. Então, veja que está no servidor. E esse está na palestra aqui, e foi no evento. Veja que continua sem nada aqui, estão vendo? Ou seja, ele não gravou essa informação aqui de se foi no evento, se está na palestra. Então, o que está faltando aqui? Está faltando aqui na hora de nós inserirmos... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Onde... Aqui, onde é que está aqui? Está na palestra e se foi no evento. Veja que ele simplesmente não gravou isso aqui. Por quê? Deixa eu pensar aqui. Porque parece-me que ele... Deixa eu fazer o seguinte. Eu não tenho nada aqui, tá? Deixa eu excluir aqui. Não tenho absolutamente nada, tá? Não tenho absolutamente nada. Me parece que ele... Que ele identificou o que eu estava editando. Vamos ver aqui. Não tenho absolutamente nada, né? Vou botar um A aqui para a gente não perder tempo. Ok. Ó. Então... Ah, agora sim. Agora ele entrou aqui. N. N foi no evento? Não. Beleza. Agora está certo. Vai conectar. Ok. Então, olha só. Agora que eu vi que vocês não estão enxergando a tela, né, gente? Puxa vida. É que eu estava olhando só para a tela do celular e não estava olhando para a tela do computador. Então, o que aconteceu? Deixa eu explicar de novo aqui, ó. Deixa eu explicar de novo aqui. Eu acho que vocês não estavam vendo nada, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou compilar isso aqui novamente. Tá? Para mim explicar isso aqui do zero para vocês, tá? Eu vou... Vamos lá. Porque eu já não sei mais o que vocês viram e o que vocês não viram. Então, eu vou eliminar esse cara aqui. Vamos começar isso aqui tudo exatamente do zero aqui com vocês, tá? Ok. Bom, não tenho aqui absolutamente nada. E agora só vou aguardar para mim recomeçar isso aqui do zero a explicação. Já abriu aqui. Então, vamos lá. Botamos aqui o Neri. Videoaula neri.com. Vamos lá. Vamos dar um ok aqui. Então, olha só. Está no servidor? Não. Foi no evento? Não. Agora vai conectar na internet. Certo? E vamos ver o que ele vai gravar aqui. Olha só. Veja o que ele está dizendo que está no servidor. Só que... Só que aqui ele perdeu aqui. Ele está perdendo aqui os dados aqui de foi no evento. Então, ele já não tem a informação de que se foi no evento ou não. Só para mim confirmar. Eu vou fechar esse cara aqui. E vou abrir o projeto aqui de novo. Só para nós ver o que ele está gravando aqui. Olha só, pessoal. Vejo que foi no evento ou está na palestra aqui. Vejo que não tem nada aqui. Estão vendo aqui? Olha só. Ele perdeu essa situação aqui. Estão vendo aqui? Ele perdeu aqui. Então, ele não tem aqui se foi ou se não foi. Então, eu vou ter que analisar o código. Agora, assim, de cabeça. Eu não sei o que é. Vou ter que pensar um pouquinho. Certo? E vou ter que voltar aqui, então, com a solução aí depois para vocês. Ok? Então, depois a gente volta aqui para continuar. Um abraço. Até mais. E tchau.